Eu estou passando mal, Peppa. Eu não consigo brincar. Eu vou falar com a mamãe Pig. Já volto. O que foi, George? O que você está sentindo? Eu estou sentindo o meu corpo queimando. O meu estômago está muito ruim. A minha cabeça está doida. Então eu vou te dar o remédio e vou ligar para a doutora Brinquedos. Eu já volto, Peppa, George. Prontinho. A mamãe já trouxe o seu remedinho. Vamos tomar? Eu não consigo nem me levantar da cama, mamãe. Você vai ter que me dar na boca. Tá bom, George. Toma. A doutora Brinquedos já deve estar chegando. Oh, deve ser ela. Eu vou atender a porta. Aqui está o meu paciente. Oi, Piggy George. Eu sou a doutora Brinquedos e eu vou te examinar. Vamos ver o que tem de errado com você, Piggy George. Deixa eu escutar do seu coração. Está tudo bem. O seu ouvidinho. Está tudo bem também. Você pegou. Foi um danado de um resfriado. Mas eu tenho o remédio certo. Uma injeção. Eu vou pegar. O que? Eu tomo uma injeção? Eu não vou tomar injeção nenhuma. Onde será que vai parar o Piggy George? Ele deveria estar deitado. Doutora, olha só quem eu encontrei fugindo da injeção. Sua dedo duro. Você vai tomar injeção comigo também para você aprender. Não precisa fugir, Piggy George. Não vai doer nada. Você vai sentir só uma picadinha. Larga de ser medroso, George. Eu não sou medroso. Pode aplicar a injeção, doutora. Vou te provar que eu sou muito corajoso. É só uma picadinha. Pronto. Nossa, mas não doeu. Foi nada. Ixa, eu acho que você me passou resfriado, George. Então você vai ter que tomar injeção também. Não, não. Injeção, não. Viu, doutora? Depois eu que sou medroso. Oi, oi, dovinha. Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas. E hoje nós temos aqui a família Peppa Pig. Mamãe Piggy, Peppa Piggy, Piggy George e Papai Piggy. E nós temos aqui um forninho mágico. Vamos ver? Mocinha rosa. Mocinha rosa. Temos aqui um ovinho cor-de-rosa. Uau! Uma Mãe Little Pony. E ela é toda rosinha cheia de brito. Agora é a vez da massinha vermelha. Agora é a vez da massinha vermelha. Uau! Nós temos um ovo vermelho. Uau! O que é isso? Uma geleca verde. Vamos ver o que tem? Ah! Nós temos o Spider-Man, o Homem-Aranha e geleca verde. Uau! Agora é a vez da massinha amarela. Uau! Uau! Ovinho amarelo! O que será que tem aqui dentro? Vocês já sabem? Hum! Eu acho que agora eu sei. Vocês sabem? Temos uma geleca laranja. E o que tem nela? Uau! Nós temos o Rubble, da Patrulha Canina. Geleca laranja. E agora nós temos a massinha azul. E agora nós temos a massinha azul. E agora nós temos a massinha azul. E agora nós temos o ovinho azul. O que será que tem nele? Será que vocês sabem? Uma geleca roxa. Mas eu acho que eu já sei o que é. É a Dory! Oh, que bonitinha! No filme Procurando a Dory! Geleca roxa! E aí! Bom, Dorminha, se vocês gostaram das nossas...